vamos prosseguindo com a série de blade 2 e vamos agora para a missão city sewers objetivo opcional mate os reapers bom eu tenho que pegar essas bombas aqui então agora, isso aqui eu não quero eu só posso pegar duas e vou pegar pistola e vamos embora city sewers 11 17 p.m whistler, você está? E aí, Whistler. Vem, Whistler. Ficou. Onde está o cara do diabo? Sim, sim, desculpe, eu posso te ouvir. O que você está fazendo aqui? Eu pensei que você gostaria de uma pequena companhia de um velho, e além disso, eu tenho algo aqui que pode chegar em handy. Huh? Eu comprei as esquemáticas da área, e agora eu sinto que estou fazendo um pouco de desculpa de meu próprio. Você não está tendo todo o divertido. O que é o plano? Você só tenta continuar, veja o meu destino. Nós esperamos alguns convidados desculpados. Eu vou fazer o resto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aqui ó, tem bala. Mais dois, aqui ó, zumbis ó, to tomando dano cara, por causa da neblina. Aqui ó, um reaper ó. Aqui tem munição também ó, o cara pega esses três. Mas agora não apareceu, as vezes aparece, não foi o caso agora. Apertei X pra pular cutscene e o cara disparou. Agora apareceu. Porra, não tá fuzilando ele aqui não. Calma aí vovô, calma aí. O outro ó. O bom que pistola e o Blade carrega rápido a munição dela. Pô, essa parte aqui é pelona hein. Pô meu, esse véio corre meu. Tchau. 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 Outro. Outro. Essa missão aqui também é terrível para jogar de escopeta. Essa neblina do cão aqui causa um dano alto. Será que ele vai entrar aqui? Vai. 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 Vai.